E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, e hoje quero apresentar a vocês o jogo que trava quando eu começo a gravar o FPS Lowdown Thunderbolts Assassin's Creed Odyssey. O vídeo não é pra mostrar essa praia bonita aqui, esse monte de sal que tem aqui, ó, não, não. Opa, caí do cavalo. No vídeo de hoje eu quero mostrar a build que eu construí. Eu já cheguei a jogar como assassino, como caçador, mas agora eu tô como guerreiro. Bom, então vamos começar aqui com as habilidades. Eu coloquei ponto aqui nessa habilidade, nesse sentido ela não é obrigatória, mas é interessante porque ela te dá aqueles 8 segundos com o tempo desacelerado pra você matar alguém. Coloquei isso aqui só pra fabricar flecha, um pontinho só pra fabricar flecha comum, tá? Disparo múltiplo, ele é interessante, mas não é essencial também pra essa build, é opcional. Maestria com arco, eu gosto da maestria com arco, pelo menos no nível 2, pra que você recupere o bloco de adrenalina. Chute espartano também não é essencial, é opcional, eu coloquei porque eu acho divertido. Ataque pesado também não é essencial pra essa build. Escudo, sim, ele é bom. Vão ter escudo porque enche o saco o cara bloqueando os seus ataques. Maestria com arma é essencial porque ela te dá chance de crítico. Na hora que ele aumenta em 10% a chance de crítico. No nível 3, né? Então, tem que colocar. Cura. A cura é bacana por causa do crítico com vida cheia. É uma forma de você conseguir 100% de crítico. Então, é interessante ter a cura. Ataque flamejante, sim, tem que ter ataque flamejante por causa do fogo. O fogo aumenta muito o dano. E também a maestria com fogo pra aumentar o dano causado. Proteção suprema, eu coloco sim, porque aumenta a resistência de dano à distância. E sem contar que aumenta a armadura em 90%, é muito bom. E só 3 pontinhos pra ter tudo isso de benefício, vale a pena. Ataque de avassalamento, embora raramente eu use, ele é interessante sim ter. Até porque ele é pré-requisito, pelo menos 1 ponto, para o grito de ares. Grito de ares eu uso pra aumentar o dano. Fora que todo ataque que você sofrer, aumenta o seu dano. Então, é muito bom. Furia da linhagem serve pra você aumentar suas barras de adrenalina. Você recupera 4 blocos fazendo esse combo aí. Muito útil. Sombra assassina, tem que colocar, porque aumenta seu dano crítico. Assassinato impetuoso é opcional. Se vocês que não quiserem colocar, não precisa colocar. A mesma forma que essa invisibilidade. Dificilmente vocês vão usar, porque vocês vão pra porrada. Mas eu deixei ela como deslocamento temporal de Kronos. Que não é só pra ficar invisível. Ele dá um ataque forte. Velda morte é opcional também. Vocês não precisam. O inimigo desaparece depois que você mata. Esse aqui alguns acham opcional. Sei que o dano de assassinato em fora de combate é aumentado à noite. Eu acho interessante porque você se move silenciosamente. Aí depende da tática que você vai querer abordar. Aí eu deixei esses atalhos aqui. São os que eu mais uso. Aqui são os que eu menos uso. Essas são as habilidades. Depois eu mostro a maestria. Vamos para os equipamentos. Na cabeça, eu deixei como dano de fogo. Primeiro atributo é dano de guerreiro. Pra todas elas. Depois a gente tem dano de fogo. E chance de bloquear dano pela metade. É muito interessante bloquear dano pela metade. Aqui ele dá 40%. Eu também coloquei 20% de chance de crítico com vida cheia. Na luva, eu coloquei 30% de resistência dano à distância. Porque não adianta a gente ter só resistência dano de fogo. Resistência dano corpo a corpo. Se o cara está lá com a flecha te arregaçando. 10% de chance crítica e 50% de dano crítico. Então é importante se deixar dano crítico. Não, dano crítico não. A chance de crítico. E, se possível, aumentar suas resistências. Aqui na armadura, eu deixei com dano crítico e resistência elemental. Pra que elemental? Justamente. Se você quer dar dano com fogo, você tem que ter resistência a fogo. Senão você coloca fogo no capim ali e você morre junto com os inimigos. E também coloquei 15% em todos os tipos de resistência. Aí isso serve para resistência ataque corpo a corpo. Ataque à distância, veneno e fogo. Para o cinto, eu deixei a chance de crítico. 100% de dano crítico com vida cheia. E outra que é para 40% de chance de bloquear metade do dano. Então a gente já está com 80% de chance de bloquear metade do dano. Só com essas duas peças de roupa, tá? Para as botas, eu deixei dano de fogo. 40% de dano de fogo. E 100% de dano crítico com vida cheia. E também adicionei 20% de chance de crítico com vida cheia. Aqui é o cavalinho, não importa isso aqui. Agora nas armas. Coloquei essa espada lendária. Além dos 40% de dano de fogo, ele alaca mais 15% de acúmulo e dano de fogo. E eu adicionei esse mais 30% de dano elemental. Porém, eu perco 30% de acúmulo elemental. Acúmulo elemental é quando a barrinha enche e o cara começa a pegar fogo. É uma penalização que eu estou recebendo. Em troca, aumenta o dano de fogo. E eu não ligo muito até porque eu quero que os caras morram por dano de fogo. Não que eles fiquem pegando fogo ao longo do tempo. É para morrer de imediato. Não para ficar lá de pé pegando fogo. Nessa espada dos reis, que é outra espada lendária. A gente já tem o 10% para todo o dano. 50% de velocidade de carregamento corpo a corpo. Essa daí, eu não estou muito afim de deixar. Eu ainda pretendo mudar isso aí e aumentar dano de fogo. Não pretendo manter essa espada. É o item que eu pretendo mudar. E eu deixei dano de ataque corpo a corpo aplicado a inimigos próximos. Então, quando eu bato em alguém, ele fica um círculo vermelho se tem alguém próximo. E o dano é aplicado a esses inimigos também. É bem interessante. Se está todo mundo amontoado, você bate e bate em todo mundo. Essa habilidade você consegue só na DLC, tá? Na última DLC de Atlântida. Para o arco, deixei dano de fogo. E efeitos incendiários são aplicados a inimigos próximos. Então, os bichos que estão próximos também pegam fogo. Tá, jóia? E eu também pretendo mudar isso aqui e colocar algo mais agressivo do que só efeitos incendiários nos inimigos próximos. Ah, eu notei uma coisa. Está faltando... Está faltando colocar uma habilidade aqui. Eu vou colocar agora. Espera aí. E aí E aí O que é isso? Entalhar, o que tem de bom aqui? Qual é o arco? Nossa, eu estou com coisa pra caramba, viu? Qual arco que eu estou vestindo? Esse aqui. Ah, dano em isso? Não, porque a gente... Porque a gente não está em Atlântida, Submundo, nem no Elysius, então não tem por que colocar isso. Nada de dano com o arco, eu não quero nada com o arco, mas isso aqui é bom. Olha só o que estava faltando. 10% de chance crítico. Vamos ver se tem alguma outra opção melhor para substituir. Olha só, eu não terminei de... Esse aqui não compensa para a gente. Olha quantas opções, gente. Não posso colocar isso aqui porque essa aqui já tem em outra arma. Então, efeitos não acumulam, tá? Esses douradinhos aqui, que vêm de arma lendária. Não só arma lendária, também dos tracos que a gente pega. Ah, tem muita coisa aqui, eu não vou passar um por um, não. Eu vou colocar a 10% de chance de crítico. Certo? Agora está completinho. Vamos entrar lá e mostrar para vocês. Aí ficou desse jeito. Vamos lá. Dano de combate. 2,65. Não é muito, muito, mas é o que tem para hoje. Eu coloquei pontos em dano com espada. Um pouquinho, tá? Ah, espera aí. Deixa eu mostrar para vocês então antes aqui. Meus pontos. Aqui em caça, eu coloquei 5% de chance de crítico, 20 pontos, tá? Dano crítico também, 20 pontos. Resistência dando a distância. Coloquei também 20 pontos, investi. Aumentei um pouco o acúmulo elemental para compensar aquele menos 30%, tá? Coloquei 11 pontos só. Coloquei 11 pontos só. E mais nada por aqui. Aqui em combate eu deixei dano de guerreiro. Sim, porque a gente está indo para a porrada. Mais vida, mais armadura e resistência corpo a corpo. 20% de dano de fogo. Penetração de armadura, 10%. Que é interessante esses 10%. E a penetra armadura, que são os bichos mais fortes que tem armadura. Então a gente não vai ficar pelando para matar eles. Esse aqui é muito bom, hein? A gente recupera a vida conforme a gente bate. E isso faz com que a gente sempre fique com vida cheia. E é só. Agora em assassinato, a gente tem a espada. Dando com espada. Porque eu estou usando espadas. Se eu trocar de arma, eu vou mudar isso aqui também. Mas isso aqui não é essencial, tá? E eu coloquei tanto que eu só tenho 9 pontos. Conforme eu vou subir de nível, eu vou colocar mais pontos aqui. Crítico com vida cheia. Isso é muito bom. Dano crítico com vida cheia. E dano com vida cheia. Tudo 20 pontos em cada. Chance de ignorar metade do dano. 20%. Lembra que eu tinha 40 em uma armadura, mais 40 na outra. Dando um total de 80. Com esses 20%, fecha 100% de ignorar metade do dano. Então, metade do dano para qualquer arma, para qualquer tudo. 15% de resistência elemental. Então, para não tomar dano por fogo e veneno, eu coloquei o ponto aqui. E o que mais? 20% de dano em chefes e elites. Então, como a gente... Como a maior dificuldade nossa é para matar inimigos mais fortes, que são os elites e os chefes. Então, toma aqui mais 20% de dano neles. E é isso aí. Então, vamos ao resumo geral. Dano de combate. 2,65. Disparo. Nem sei de onde está vindo isso aqui. Nem preciso. Deve ser de alguma habilidade. Dano com espada. 19%. Chance de acerto crítico. 50. E o dano crítico, 225. Agora, com vida cheia, fiquem 100%. E o dano com vida cheia, 4,75. Não é muito. Já consegui muito maior. Já cheguei aqui quase 800. Dá para aumentar isso. Mas, como o meu foco não é ficar com vida cheia... O meu negócio é aqui. Dano de fogo. É o dano de fogo. Nem tanto a duração do dano de fogo, porque eu não ligo para isso. Mas, é o dano de fogo, sim. E o melhor de tudo é você fazer isso tudo com muita calma, sem se preocupar em morrer. 20% de bônus de vida. Bônus de armadura, 150. Resistência à distância, 64%. Resistência corpo a corpo, 30. Resistência elemental, 50%. Então, eu não consegui deixar em 100% para ignorar todo o dano. Mas, 50% está muito bom. E ignora metade do dano, 100%. Então, ele ignora metade do dano. Eu gostava de colocar pontinhos aqui. Mas, para essa build, não... Porque eu não uso muito nada que usa adrenalina. É só porrada mesmo. É pôr fogo na espada e partir para cima. Dano a corpo a corpo é aplicado a inimigos próximos. Isso é auto-explicativo. Quando eu bato em alguém, se tem alguém perto, toma dano também. O mesmo se aplica para efeitos incendiários, que vai para os caras que começam a tomar dano por fogo. E esse aqui, que é para bater mais rápido. Mas, eu estou em dúvida sobre esse aqui. Eu ainda tenho que pesquisar se eu vou deixar isso aqui ou não. Beleza, pessoal? Vídeo rápido, só para mostrar aqui a build que eu estou agora. Bom, já tomei um banho aqui para participar da arena. Mostrar para vocês como é que ficou a build. Cadê? Está vindo, está vindo, está vindo. Vamos lá. Um, dois, três e... Já! Olha aí. Não deu nem graça, cara. Um soco. Se bem que esses bichos estão de nível 50, né? Está com um escudo, né? Vamos tirar esse escudo dele. O rapaz dele morrer só por tirar o escudo dele, olha. Vamos ver. Morreu. Ah! Vou mostrar outro exemplo para vocês, que isso aí foi muito sem graça. Infelizmente, não vai dar para mostrar para vocês os paraísos aqui, olha. Olha que bonita baleia aqui, olha. Do meu lado aqui, olha. Vai derrubar meu barco ou sem vergonha? Será que ela derruba meu barco? Não precisa ficar mais somente. Sei lá. Sei que eu vou sair daqui. Vamos lá para lá. O que você está fazendo aí, rapaz? É, até você chegar aqui... Deixa eu descer. Morra! Bom, está aqui, olha. Todo mundo aqui. Agora sim, esses aqui são tudo de level 99, olha lá. Pô, 97, né? Mas, está bom. Vamos lá. Espada de fogo. E... Puta merda, está vendo? Acende lá. Está vendo como é que funciona? Olha o barato, né? Vem. Dá esse escudo aqui. Dá esse escudo aqui. Esperar os caras chegarem. Dá para pegar fogo, olha. Olha o que eu tomo de dano por fogo, cara. Dá nem graça. Olha os oito segundos servem para isso, olha. Quase a metade da vida do danado foi embora. Para pôr fogo aqui. E... Bora para a porrada. Espera ali atacar. Certo. Pô, fogo aqui, olha. Pega fogo aqui, não. Arco não é o forte dessa build, tá? Até coloquei essa habilidade aqui, olha. Cadê, 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 cadê aqui, olha. Pouco dano, né? Não compensa. Dá nem graça. Mais um, mais um. Mais um não. Tem dois aqui, né? Ou não? Não. Os caras estão brigando entre si, é a impressão minha. Não. Vai, começa a bater, vai. O cara me acertou, olha. Está batendo, está batendo. Não, vou morrer, pô. Recuperar a vida. Tiro... Tiro o... Tiro o escudo dele. Opa, vamos pôr fogo aqui na espada. Pronto. Vai bater em todo mundo aqui, olha. Vou deixar de respirar. Estou envenenado, ainda estou metendo uma porrada. O saco é os caras de escudo. A gente arranca o escudo dele e explode ainda, olha. Morreu. Está vendo que você pode até deixar os caras bater, você não... Não precisa se desesperar. Ah, vou morrer. Acabou a minha vida. Aí, se você vai morrer, o que você faz? Isso aqui, olha. Aí os caras não te matam. Não é letal. Está vendo, olha. Acabou a minha vida, mas eu não morro. Aí dá tempo para você recuperar a sua vida, ou sair para um canto, né. Bate a porrada na sem vergonha também. Você também vai ficar olhando para a cara dela para morrer, né. Acabou, acabou o efeito. Agora já era, hein. Agora, ou eu saio correndo ou eu mato. Põe fogo na espada que eu vou matar. Certo. Recuperar a vida, porque tem outro mercenário vindo ali. Ah, apertei errado aqui. Recuperei vida. Recuperar a vida. Aí dá para brincar à vontade, sem se preocupar com dano de fogo, né. Tem mais gente que me viu ali, olha. Ele morreu por causa do dano crítico com vida cheia. E é isso aí, pessoal. Eu vou parar de gravar. Porque essa travadeira toda está me incomodando. Eu não consigo gravar esse jogo sem que fique travando. É uma queda de FPS enorme. Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Obrigado a todos por terem assistido. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.